O Ministério Público de São Paulo pede a anulação da lei que cria o Parque Minhocão. A informação é de Natasha Mazzaro. Já já a Natasha vem em instantes falando sobre esse projeto da Prefeitura de São Paulo. Aliás, há semanas a Jovem Pan vem falando, a Câmara Municipal vem promovendo audiências públicas. E agora sim, Natasha Mazzaro falando sobre essa decisão do Ministério Público de São Paulo. O Procurador-Geral do Estado de São Paulo pediu a suspensão do Parque Minhocão. Para João Paulo Ismânio, a norma desrespeitou a necessidade de planejamento, princípio que deve ser observado na edição de leis relacionadas à instituição de diretrizes urbanas. A lei aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo em 2017 e promulgada no ano seguinte, prevê a desativação gradativa do elevado presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, para a criação de um parque. De acordo com o Ministério Público, que acatou a solicitação do vereador do PSB, Caio Miranda, a norma tem vício de iniciativa. A ação direta de inconstitucionalidade foi endereçada ao presidente do Tribunal de Justiça, Manuel Pereira Calças. O pedido de suspensão foi feito durante o processo de consulta pública que a Prefeitura de São Paulo abriu sobre a implantação do Parque Minhocão. Esta é a primeira etapa do projeto. Em fevereiro, o município anunciou que um trecho de 900 metros será desativado para carros e transformado em parque até o fim do ano que vem. A obra está estimada em 38 milhões de reais e será entre a Praça Roosevelt e o Largo do Aroche. O Minhocão já é usado como área de lazer todas as noites e nos fins de semana, quando o uso por carros é proibido. O Minhocão já é usado como área de lazer todas as noites e nos fins de semana.